Em meio a tanto caos na indústria de videojogos, com várias empresas fechando demissões em massas, cortes de custos, fechamentos de filiais, jogos ruins e sem vida, jogos cheios de microtransações também, games que parecem mais focar em ideologia política e de ideias politicamente corretas, a Bandai Namco divulgou recentemente seus resultados financeiros no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que corresponde de abril a junho de 2024, revelando que o lançamento de Elden Ring, Shadow of the Tree, impulsionou o faturamento e lucros apresentados pelo documento, com simplesmente uma DLC vendendo mais de 5 milhões de cópias e aumentando a sua capilaridade ainda mais. E o porquê disso? Porque a Bandai e a Françofre estão nadando contra a maré, galera. Nesse vídeo você irá entender isso, e eu já adianto que ele está muito polêmico e vai gerar muita treta aqui no canal. É verdade, quer dizer... Se você for novo aqui, seja bem-vindo a Let Me Solo Games, eu me chamo Igor, e bora para o vídeo mais polêmico do canal, galera. Em arrecadação, a Bandai Namco obteve 280 milhões de ienes, um número 25% superior ao visto no mesmo período do ano anterior. Além disso, seu lucro foi de 34 milhões de ienes, um aumento, galera, de 56,3%, também em comparação ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, que vai corresponder de abril a junho de 2023. É importante ressaltar que Elden Mink Shadow of the Earth 3, ou seja, a DLC, ela foi um grande lançamento da Bandai Namco neste espaço de tempo, com 5 milhões de unidades vendidas apenas na expansão de um período de 3 dias, e impulsionando o jogo base para 25 milhões de vendas em todo o planeta. Ainda que o relatório financeiro não cite de forma específica o jogo da From Software, como a principal responsável por todo esse aumento do período, é importante notar que, além do Soulslike, nós tivemos apenas Sandland e também Spive Anya, Operations Memory, sendo lançado durante o último trimestre. De acordo com a Bandai Namco, também foi visto um aumento de vendas de conteúdo digital, arrecadando 106 milhões de ienes, representando um número de 55,8% maior do que o visto no ano anterior. Nesse aspecto, além de Elden Mink Shadow of the Earth 3, também foi visto o lançamento das primeiras DLCs de Tekken 8. E com tudo isso que ocorreu, eu não poderia deixar de trazer à tona um assunto que vem trazendo polarização de lados, e gerando opiniões e ideais diferentes, acerca do futuro da indústria de games. Quem acompanha a indústria dos jogos, no geral, sabe bem que esse mercado vem passando por muitos desafios e problemas. A cada dia que passa, empresas fecham suas portas. Funcionários importantes estão sendo demitidos, de grandes produtoras que buscam enxugar os seus custos. Menos jogos single players estão sendo lançados, E mais jogos mobile, com microtransações, pay-to-play, ou seja, pay-to-win, estão proliferando no mercado como fungo pelo ar. Além de que a nova moda Sweet Baby Inc., que visa trazer diversidade segundo eles, e ideologias políticas e de gênero dentro dos games, estão aumentando cada vez mais. E aí, meu nobre imaculado, ele pergunta uma coisa. Não é cômico analisarmos que as poucas empresas do ramo de videogames, que estão com os balanços positivos e crescendo em meio à dificuldade, e a crise do mercado são justamente as empresas que não se vendem, são empresas que focam em criar bons jogos de verdade, com alma e paixão, não focam em transações pagas dentro do próprio jogo, e cagam para a inclusão e diversidade dentro desses games. Por que a From Software foi responsável por aumentar em 50% a expectativa de lucro no ano vigente da Bandai? Uma empresa que não se vende, não aceita Sweet Baby Inc. em seus jogos, criam jogos imersivos, divertidos, ricos e épicos, não se vendem, inclusive, a essa mídia chula, que fica exigindo em matérias antijornalísticas, modo easy e pause nesses jogos. Que viagem é essa, velho? E com tudo isso acontecendo, ela ainda cresce exponencialmente, surfa a onda de crises, e como o cisne negro, se torna um monstro em meio à diversidade. Por que a From Software é esse diferencial e faz tudo o contrário do que hoje em dia a gente tem como certo, como deveria ser certo, e ela cresce exponencialmente? Pensa um pouco comigo, galera. Até que você pode estar discordando da minha opinião agora, tá? Mas veja pelos números e pelos resultados. Esquece daquele que vos fala, tá? As empresas de jogos que estão tendo resultados positivos hoje em dia, são as empresas que focam em fazer o mais simples, que é o quê? Criar bons jogos de se jogar, imersivos, com histórias e com alma e paixão. Não interessa seu gênero, seja Souls-like, RPG, Metroidvania, Primeira Pessoa, FPS e por aí vai. Devido isso, a From Software vem se destacando e surpreendendo todo o mundo externo ao universo Souls. E a sua DLC concretizou com excelência essa conexão. Eu posso citar inclusive outras empresas, como a Rockstar Games, a CD Projekt Red, a Naughty Dog e a Santa Mônica. Em certa parte, tá? Até porque a Santa Mônica, no seu último jogo, a gente sabe que ela colocou uns dedinhos ali e flertou com a Sweet Baby Inc., tá? É a verdade, não minto. Mas, na maioria, eles fazem jogos de excelência. Eu não estou dizendo que essas empresas, e nem que a From Software, é perfeita, tá bom, galera? Mas elas se destacam, de todo o resto, por terem uma visão e ideais concretos, não se vendendo por nada. Parece tão simples o que eu vou falar agora, mas eu acredito que o mundo empresarial da indústria de games está sendo corrompida. E tem cabeças nessas corporações que são acionistas, como a maior fatia da empresa, que influenciam negativamente, trazendo tudo que hoje em dia destrói qualquer jogo. Como mencionado anteriormente, hoje as corporações estão sendo controladas por uma minoria responsável por trazer microtransações, ideologia política, ideologia de gênero, jogos sem almas, feitos só pra arrecadar dinheiro e fingir agradar a todo mundo, jogos fracos, chulos, capengas e broxantes. Mas o melhor de tudo isso é que essas pessoas estão acordando ainda bem. E você, meu nobre imaculado, pode votar com o seu bolso. Eu sempre falo isso aqui no canal. Não compre esses jogos, assim essas empresas vão sentir na pele, ou melhor, no bolso, a cagada que estão fazendo. E isso está acontecendo, tá? Não é à toa que estamos vivendo um ano com fechamento e demissões em massa na indústria de games. O simples que eu mencionei, voltando ao assunto aqui, hoje em dia, para fazer um bom jogo, é o arroz com feijão, galera. Fazer jogos bons de se jogar, divertidos, com alma, com paixão, e sem essas palhaçadas midiáticas de hoje em dia. Tome como exemplo os jogos da From Software. Quem zerou Sekiro, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, Armored Core, Demon's Souls, sabe bem o sentimento e percebe jogando aquele jogo que ali naquele game foi colocado paixão. Foi colocado suor, dedicação em fazer uma obra de arte. Se você duvida de mim, os números de crescimento da empresa estão aí para lhe refutar, meu jovem e nervoso gafanhoto. E com tudo isso acontecendo, as grandes empresas acabam preferindo fazer o oposto. Por quê? Elas se vendem para criar uma minoria barulhenta que quer fazer dos jogos uma assembleia política de direita ou de esquerda influenciando os jovens e trazendo questões religiosas, ideológicas e étnicas. A tona em algo que não deveria ter nada disso. Quem jogou o Nintendo ou o PS1 sabe bem do que eu estou falando. Aonde a gente se perdeu, turma? Nos anos 90, os jogos eram puro entretenimento. Não havia divisões e preconceitos políticos, religiosos e de gênero. Eram jogos legais e divertidos. Cada um jogava o que queria. Tinha até jogos polêmicos. Mas todo mundo ria e zoava com isso. Por que que hoje, em 2024, nós falamos de jogos com medo de levar um processo ou com vergonha por não seguir o que a mídia mundial quer que nós façamos? Aonde nós nos perdemos, galera? E por que que as empresas como a Rockstar, a FunSoftware, a CD Projekt Red, a Santa Mônica, mesmo com suas falhas em certa parte não sendo perfeitas, como eu já mencionei aqui, estão crescendo frente a milhares outras empresas que estão se destruindo com isso? É simples. A resposta eu tenho aqui. Mas quanto mais simples a resposta é, a mente humana tende a discordar e querer dificultar a resolução de um problema. O segredo é fazer um jogo bom. Com paixão, com alma, sem se importar com o politicamente correto, com frases que vão influenciar os jovens, com diversidade de gênero e inclusão. Desconfio, inclusive, galera, de qualquer jogo Sweet Baby Ink e com a palavra inclusão no seu meio, tá? Em sua narrativa. Portanto, os números não mentem. Ao invés de você acreditar em discursos lúdicos que parecem à primeira vista bonitos e inclusivos, não caia nessa narrativa. E vote com a tua carteira, meu irmão. Compre jogos que são feitos com alma e paixão. Se você não sabe se o jogo vai ser bom ou não, para se decidir, acompanhe o canal aqui, acompanhe a Let Me Solo Games e outros canais de games também, pois a gente vai testar esses jogos para vocês e fazer uma análise se vale a pena ou não. Quando você sabe que algo aparentemente está correto, ou pode ser bom nessa indústria, analise as empresas que são atacadas pelos sites de desinformação jornalística. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Black Myth Wukong, que mesmo sem jogar, eu tenho certeza que vai fazer sucesso. E por quê? Eles rejeitaram a Sweet Baby Ink. E foram atacados diversas vezes com calúnias na internet. Muitas partes do que vocês viram sobre eles estarem denegrindo a mulher é mentira, tá, galera? Eles vieram com essa notícia tona e trouxeram essa notícia para denegrir o jogo, tá? Mas isso não é verdade. Isso foi até confessado pelos próprios desenvolvedores do jogo da Game Science. Isso é um bom sinal, tá? Quando o jogo está sendo criticado, na midiática, você pode saber que ele pode prestar. E estamos há poucos dias, inclusive, para testar essa delícia que você, meu nobre imaculado, vai analisar junto com a gente aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai adorar deslizar no bastão do Rei Macau. Ai, que delícia! Eu quero saber da opinião dos senhores e das senhoras sobre esse assunto, tá? Se tem empresas que vocês estão desapontados e se tem também outras empresas que vocês estão curtindo nos comentários que eu não mencionei. E lembrem-se, tá, de respeitar o coleguinha aqui no canal, para você não tomar ban. Se você curtiu o vídeo de hoje concordando comigo ou não, deixe seu like e se inscreva se você for novo para fortalecer o nosso trabalho aqui. Me sigam também nas outras redes sociais, pois eu sempre posto diversos conteúdos diferentes destes aqui no YouTube. E hoje eu vou ficando por aqui, vou pegando o meu torrent, me despedindo de vocês. Eu quero mandar um grande abraço a todos e dizer valeu. Falou!